Caraca, eu estou aqui no barco, em plena Nova York, já deu a volta. Lá no fundo está a Estátua da Liberdade, aqui dá para viver só eu, está um frio da morte. Mas a gente está aqui feliz, a Estátua da Liberdade, no fundo está... Eles pararam o barco e ainda botaram uma musiquinha, God Bless America. Muito legal gente, está um frio de rachar, deve estar a menos 10 graus agora mesmo.